Joshua Sheptegei fará sua estreia em 2021 no 5K em Mônaco e a probabilidade de um recorde mundial é enorme. No Quênia a gente terá um duelo no Cross Country entre Kibiyot Kendi e Geoffrey Kamuoro. E nos Estados Unidos mais uma etapa do GP Indoor com 22 provas. E o melhor de tudo, você vai poder acompanhar essas três competições ao vivo. Fala time, eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e criador de conteúdo running. E esse aqui é o Corra Pro Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para sempre ser avisado dos nossos vídeos. O Leão de Uganda vai abrir sua temporada justamente aonde ele bateu o recorde mundial no ano passado do 5K, na Mônaco Run. Na ocasião ele cravou 12,51. E a pergunta que vem, teremos um novo recorde mundial amanhã? A resposta é com certeza, fazendo uma breve análise. Ele alcançou esse recorde no início do ano, depois ele bateu mais dois recordes mundiais. Nos 5 mil com 12,35, um pace médio de 2,31 por mil. E nos 10 mil depois, com 26,11, um pace de 2,37 de média. Sendo que nesse 5K em Mônaco, o atual recorde mundial ele correu a 2,34. Ou seja, de certa forma está fácil para ele quebrar essa marca, na minha opinião. Ele deve correr para algo em torno de 12,30, 12,40, mais ou menos. O único cara que deve tentar acompanhá-lo é Bituel Birguen, que pode alcançar um sub-13. No feminino, destaque para Beatrice Epicoete, com Meraf Bata correndo por fora. No Quênia, a gente vai ter uma seletiva para o campeonato africano que acontece no mês que vem. E a disputa vai ser boa entre Giofrican Water e Kibiot Kendi. Na última ocasião que os dois se enfrentaram nos 10, no cross, Kendi levou a melhor. E no feminino, o destaque vai para Ellen Obiri. Já nos Estados Unidos, a gente terá o New Balance GP Indoor, competição de pista, com 22 provas entre 60 metros e 2 milhas, e muitos atletas participando. Alguns destaques são Donovan Brazier, Hagos Gebrewitsch, Michael Norman, Hey Benjamin, Bryce Hopel, entre os homens. Já entre as mulheres, a gente vai ter Sandy Morris, Emma Comber, Eleanor Pugger, Sidney McLaughlin, Kendra Harrison, são alguns destaques nessa competição. E vocês vão poder acompanhar ao vivo. Vamos aos horários. Hoje, às 15 horas, a gente tem lá no Quênia, os 10K do cross, com duelo entre Giofrican Water e Kibiot Kendi. Um pouco mais tarde, às 18, o New Balance Indoor GP. E amanhã, às 5h45 da madruga, Joshua Sheptegei tentando um novo recorde mundial no 5K. Os links para você assistir essas transmissões estão abaixo na descrição desse vídeo. E amanhã, a gente vai fazer uma live com comentários para acompanhar essa tentativa de recorde do Leão de Uganda a partir das 17h30 e eu espero vocês. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, dá aquela moral para a gente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores para vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.